Música Aí piloto, piloto, numerado 240 Deve ser grande, sim! É o Conilo Luta. É o Conilo Luta. É o Conilo Luta. É o Conilo Lutta. O piloto é o Conilo Loura. Ele vai na primeira colocação do Colácio. É o Conselho de Alvaros. É o Conselho de Alvaros. Tá feita na passagem. O piloto não é o Camaras. É o Conilu Luta. É o Conselho de Alvaros. É o Conselho de Alvaros. O melhor 4 é omanuel Tavares Vamos para o qual está a primeira colocação O que pretende? Ah, não acontece! Palio vai ficar aí O Estudo Aquela é o terceirouroizado Aqui está sendo o nacional 0 O primeiro dinheiro da cidade de Indorado Ele vai la Anda no final do acabamento daват навcai Ele vem acelerando e acelerando forte É o piloto que acelera, é umas motos bem preparadas, é umas motos 250 cilindradas E ela, que é estarada, ela vai, chega a fazer o centro de entrada Olha aí, o Real Tavares já passou, já fechou a próxima roda Aí, o Real Tavares já passou, já fechou a próxima roda Aí, os pilotos da categoria, pilotos da categoria Nacional Pro Aí, os pilotos da categoria Nacional Pro já vai receber O Manoel saca de duas rodas, o pilotos do Manoel Tavares Fica na agulha, Daniel Fica na agulha, vai levar a categoria desses quatro Vai levar a categoria desses quatro o Nacional Daniel Lima É da Rádio Bela Vista Aí, o segundo colocado, passa a receber a bandeira quadriculada Vem pra receber o hino da vitória É da equipe Zoom, vai receber o abraço do Zoom também O Bito, o Poeira Negra Tá lá analisando, tá vendo o Manoel Tavares E ele vem pra receber o hino da vitória Aí, a bandeira quadriculada E aí, a bandeira quadriculada